e aqui o terceiro é bem respeitado bem valorizado é que aqui é o seguinte porque que existe esse respeito porque hoje aqui essas empresas não tem a ganância que nem os que tem que só querem frota própria né aqui é totalmente diferente né aqui é 90% bem dizer o mais né de terceiro tem empresa que dá 100% a empresa que é 100% 100% qual que é a tua empresa azul azul então 100% terceiro não tem nada de ter também poucos caminhões para fazer a coleta sim mas o principal disso tudo é o respeito que existe né pela categoria né que sim que não é tudo aquilo que sempre passava para a gente não é que o pessoal às vezes por falta de conhecimento fica dizendo as neiras né em verdade ainda vai mais nada melhor do que fazer igual o MacGyver tá fazendo veio aqui para conhecer e tá vendo que é tudo mentira né sim a gente é chamado de máfia e tudo mas uma máfia não se preocuparia com o bem-estar dos rotistas e de seus motoristas né e outra coisa quantas famílias depende disso aqui né Muitas centenas de família e aí é tudo asfaltado parte de gasolina tem aqui dentro abastecimento também tudo aqui dentro muito bacana não abastecimento mesmo sim